Fala pessoal, tudo beleza? Equipe Total Play, mais um vídeo aqui no canal galera. É o seguinte galera, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho do sorteio, que vai ser realizado dia 11 do 5, tá galera? Vai ser sabadão agora, e assim, se você quer participar aí do sorteio da Steam de 37 reais, deixe um comentário aqui embaixo nesse vídeo, que você vai estar automaticamente participando aí do sorteio, tá? É, galera, e a gente estamos aí com 90 inscritos, se a gente bater 100 inscritos até sábado, a gente vai trazer um dobo sorteio, tá? A gente vai sortear duas, dois, dois prêmios aí na Steam de 37 reais, tá? Aumentando aí a chance de você ganhar, então é assim, de suplema importância você compartilhar esse vídeo com os amigos no WhatsApp, no Face, compartilha aí esse vídeo, porque mais inscritos, a gente chegando aí na marca de 100 inscritos, você vai ter duas chances mais de estar ganhando aí, tá galera? E assim galera, sabadão vai ter a live, e nessa live vai ser sorteado os prêmios, tá? Então vai ser em live, tá? O sorteio, se você tiver presente na live, você já consegue estar resgatando o prêmio no mesmo dia, tá? Caso não estiver presente, você vai ser o ganhador mesmo assim, só que você vai ter que voltar aí, no caso sábado mais tarde, ou na segunda-feira, pra estar informando os seus dados aí, pra gente estar passando o prêmio pra vocês, tá? Então é assim, se estiver online, fica bem mais fácil de você estar pegando o prêmio e já recebendo na hora, tá galera? Então lembrando, tá? Se bater sem inscrito, dou o sorteio. Caso não bata sem inscrito no sábado, aí a gente vai fazer apenas um sorteio de 37 reais de crédito na Steam. Tá legal? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, não saia não, não feche, assista até o final aí, pra dar um pouquinho de risada. Então é isso aí galera, humor sempre na vida da gente, um grande abraço a todo, equipe Total Play, se despedindo, fui! Total Play, se despedindo, fui! Total Play, se despedindo, fui! Total Play, se despedindo, viu? Total Play, se despedindo, Total Play, se despedindo, r vs utility, Total Played, pressionero, Até a próxima vez, Até a próxima vez! A CIDADE NO BRASIL 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 CODE A CIDADE NO BRASIL CODE 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . O que é isso? I think I just killed their dog. Uh, whoops. Hey, you got anything for me? Ayyy. Oh no, yeah, you can't sell it. Dog? Dog? Oh my god, Scruffy. They don't even know. Wait, the pig was eating it? No way. Seriously? Wait, the dog's alive again. Oh, he's fine. Alright. They... 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 Um... It's okay, miss. The others, they... They killed them. You're safe now. Cheers. This way. Come on. Day 2 Day 2 Day 3 Day 3 Day 4 What? Day 3 Day 4 編曲 1 Day 4 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL